Bom dia, galera. Estamos aqui na Ipagre. Parece um hotel, cara. Olha isso. É um centro de estudo do governo, onde estuda agropecuária. Acabei de acordar, são seis e meia. A gente vem de três dias aí. Com bastante intensidade nos pedais, principalmente em questão de subida. Estamos agora em São Joaquim, indo para Lages. Houve mudanças de plano no projeto. Eu não vou para o Rio Grande do Sul. Eu senti que eu estava muito preso a esse itinerário. Então, eu vou seguir agora as rotas que eu quiser, basicamente. Algumas coisas mudaram e eu vou estar explicando ao longo do dia. Beleza? Eu separei todas as minhas coisas ali para estar reorganizando. Aproveitar esse espaço aqui e o tempo para organizar as minhas roupas aqui. Então, está secando tudo. Vamos começar o dia. Já deixa o seu like, se inscreveu aí no canal. E... Tamo junto. E aí... E aí... E aí... Então galera, esse local Foi onde a gente ficou essa noite Simplesmente fantástico Agradecer aqui ao Malo E todo o pessoal da Ipagre Aqui é um espaço muito bacana Tem um visual incrível Hoje vamos para Painel Que fica próximo de Lages Para depois assim entrar Lages Fechou? Mas eu vou descovar o dente e fazer as coisas lá daqui Então galera, seguiremos sozinhos nessa jornada Só para constar que a gente não brigou Nem nada do tipo Só tomamos caminhos diferentes Então acompanhe o Luiz também Vou deixar o Instagram dele aqui Tudo mais para vocês estarem acompanhando a jornada Ele está postando diariamente Eu vou até Chapecó Oeste de Santa Catarina Então é isso aí Vamos começar mais um dia Bora Aqui é muito frio E está com uma cara que vai chover Previsão de uma hora de chuva Eu não gosto Não estou gostando de usar muito essa jaqueta não Porque ela vira um forno depois Porque aqui é só subida também Aí na subida esquenta Na descida esfria Aí é embaçado E fica uma sauna Fica toda suada aqui Molha toda a camisa E depois eu tiro E a camisa fica molhada Gelada Agora são 10 horas Percorremos apenas 5.5 km E hoje a meta é 40 Então vamos lá Vamos adiantar aí que tem chão E eu vou mostrar para vocês O que nós ganhamos O que nós ganhamos aqui Tinha uma almoça lá da cozinha Ganhamos bolacha E o guarda Que cuidava da área Deu 15 reais Muito obrigado E 10 reais Da moça Que é responsável pelo local Cara O pessoal da Ipagre Muito acolhedor Enfim Vou comer uma bolacha aqui agora Tomo muito fome Acho que eu acabei de tomar café Mas com uma fome Olha a perna pesada Cara Eu tenho que ficar uns dias Uns dias Dois dias Pelo menos descansando Chegar no local Dormir Dormir no dia E continuar Porque olha As perninhas Estão gritando Como é bom ver essa placa Meu Deus Vamos parar de subir um pouquinho Agora eu dei uma apavorada Fiquei uns bons quilômetros Sem encontrar nada Para abastecer a água E aqui A borracharia Tinha uma Uma torneira ali fora Aí eu só pedi Enchi a garrafa E agora Estou mais tranquilo Porque cara Parece que eu nunca chego Na cidade É tudo igual Cara Ainda bem que é bonito Mas está um vento contra Só subida Então Dá para ver A perna já está Está doendo Pensando em pegar uma pousada Uma pousada baratinha Não sei Vamos ver Vamos ver Agora é meio dia Também A gente já pedalou Trinta quilômetros Bem dizer Falta dez Mas Nem sinal Da civilização Agora É uma e meia Empurrando a bike Porque cara Dá mais não E eu estou Sem sinal Nenhum Desde ontem A gente está usando Wi-Fi E eu estou Sem contato Com ninguém Em total Isolamento Mas olha Que lugar bonito Agora Vou pegar uma descida boa E Ah Quase quarenta quilômetros Agora Trinta e nove Alguma coisa Vamos ver Se a gente chega Mesmo em painel Pelo que eu vi É que não tem pousado Não tem nada Mas Se arranjar Tem meu lugar Para acampar Está ótimo O importante É dormir Chegar Porque hoje Eu quero chegar Mais cedo Então pessoal Passei na Prefeitura Municipal E Eles me indicaram Aqui para ficar Entendeu? Eu perguntei Ah tem segurança Dele Dele Falar A gente é a segurança Vou bater no peito Assim Fiquei até Tranquilão Tranquilão Mas Aqui parece ser Muito bom Tem um espaço Bem grande Só é perto Da BR Mas já estamos A caminho de laje Vai ficar só Trinta e poucos De quilômetros Para amanhã Vai ficar Mas é de muita Altimetria também Temos eletricidade Não sei ainda Porque eu não tentei E temos água O bom Que é essa água E dá para tomar Também temos um cachorro Que está me estranhando Desde a hora Que eu entrei Mas eu já estou Aqui um tempinho Para ele acostumar E eu vou acampar Aqui Onde tem uma Laje Caso chova A gente esteja Abrigado do vento Esse aí Vamos montar Acampamento Hoje o banho Vai ser Daquele de gato Mesmo Agora é Quatro horas Mais ou menos Está o sol Bem forte Aí eu estou Na sombra Aqui eu botei Só botei a barraca Aqui Porque ali É cheio de pedra Aqui é plano Mas é cheio De pedra Hoje vamos fazer Arroz com lentilha E Sardinha Pô Chegou um moço Aqui Que Trabalha aqui Ou mora aqui Sei lá Achei que ia me expulsar E agora é seis e pouco Imagina Está louco Para onde que eu ia Ele não Não pode ficar Não Só vi Vendo E tal Eu não Tranquilo Estou viajando Bike pelo Brasil Eu sempre falo isso Mas estou lendo E agora é o pôr do sol Cara Eu estou aqui na barraca Porque eu estou postando Vídeo exatamente agora Para vocês Eu estou ramelando A missão Mas eu vou Postar direto Nem que eu use Todo meu 3G E assim vamos encerrar Mais um dia Com os sinos Das ovelhas Não sei se dá para ouvir É isso aí Bom dia galera Agora são seis e vinte Hoje eu acordei bem cedo Fui do meio cedo também Uma noite tranquila Assim Não tem muito barulho Achei que ia ter muito caminhão Passando ali na estrada Mas não Bem de boa E hoje vamos rum A Lages Já temos local para ficar Vamos ficar no Ednei Que é a sobrinha da minha tia Minha tia é La Giana Então ela conhece Bastante gente Hoje vai ser apenas Vinte e poucos quilômetros Pouca subida E muita alegria Preciso descansar Minhas pernas Estão esgotadas Até que está melhor agora Depois de dormir Vou fazer um café Desarmar o acampamento É isso Fechou Bora para mais um dia Treze graus agora Só para constar Lá em Floripa está Uns vinte e pouco Vinte e oito Por aí Vai verão E aqui já é inverno Quer dizer Aqui o verão É assim Eu acho O final do verão Imagina o inverno Você não está maluco Esse aí então Vou preparar nosso café Hoje vamos café com leite Pão com sardinha E uma bolachinha Para que mais né cara Esqueci de comprar o ovo Mas tudo certo Minha sardinha Estou com bastante ali Também está tranquilo Vou ter que comprar mais Álcool Depois Eu vou estar passando Para vocês Os gastos Dos primeiros dez dias Não está sendo muito válido Porque eu ganhei Muita coisa A gente se hospedou Na casa de muita gente Então não precisou Gastar tanto Ganhei bastante coisa Saindo de Floripa também Não estou gastando Com hospedagem Por enquanto E é isso galera Vou tomar meu café aqui Para a gente sair Quase tudo arrumado Agora só falta Colocar algumas coisas Na bike E já era Então hoje Estou sentindo bastante desgaste É o nono dia Eu venho de três dias Com Mais de três mil metros De ganho de elevação Acumulados E agora eu vou fazer Apenas vinte quilômetros Mais ou menos Uns duzentos e cinquenta metros De ganho E vou descansar E é isso aí galera Vamos se ajeitar Partiu Lages Já vamos Nos despedindo aqui Desse lugar Tchau caixão Aqui também Ó Doida Vamos lá Partiu então Lages O camiondeiro adora ser filmado Peguei umas descidas amonstras agora Infelizmente eu não consigo passar para vocês Um por cento da viagem Mas a gente vai tentando documentar aí O máximo possível As descidas e às vezes algumas paisagens Passam batendo mas Olha isso cara Oficialmente já estamos em território Lages Já estou chegando na casa do Ednei Sobrei da minha tia Agora são dez e pouco E tinha uma fábrica da Ambev ali Quase parei Muito bom que vamos Então galera Estou há um dia Hospedado em Lages Fiquei ontem Quando eu cheguei de Bom Sempre esqueço a cidade Mas Cheguei ontem E vou ficar mais hoje Para estar botando em dia os vídeos E tudo mais Então Amanhã vamos voltar à estrada Então é isso aí pessoal Valeu